Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar para vocês sobre os poderes espirituais e também psíquicos da planta que se chama Artemisia. Vocês conhecem? Essa planta é uma planta muito conhecida por quem trabalha com magias, com esoterismo, com mediunidade. Ou se você está chegando agora aqui no canal e está chegando agora nesse tipo de conteúdo, deixar para você já o convite para você assistir as nossas playlists, os nossos vídeos anteriores. Se inscrever e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. A Artemisia, ela tem uma variedade bem grande. Eu trouxe uma aqui que é a Artemisia vulgares. Ela já está já seca. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar com poderes espirituais e energéticos das plantas, a variedade, a espécie da planta, ela não tem tanta importância. Tem mais importância questões relacionadas ao dia da colheita, à lua, ao horário. E eu posso desdobrar isso em outros vídeos. O foco aqui hoje é a gente conhecer um pouco mais sobre os poderes místicos e esotéricos da Artemisia. É uma planta que trabalha a mediunidade e a clarividência. Então, se você tem vontade de conhecer um pouco mais a parte espiritual de você mesmo e de tudo que te cerca, geralmente você pode estar utilizando a Artemisia. E existem várias formas de você estar utilizando. Você pode simplesmente ter um saquinho e colocar a Artemisia e carregar esse saquinho junto com você, na sua bolsa. Ou você pode fazer um travesseiro de Artemisia e dormir com esse travesseiro. Você pode também fazer uma defumação. Você pode misturar a Artemisia com outras plantas. Você pode fazer uma infusão e tomar isso de uma maneira que vai trazer vários benefícios, inclusive. Enfim, a Artemisia vai trabalhar com essa parte espiritual. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, que toda semana tem conteúdos novos. E eu também trago aqui para vocês, aqui embaixo na descrição, o link da nossa loja onde você pode estar encontrando a Artemisia e vários outros produtos xamânicos e esotéricos. É uma planta que te conecta com o mundo espiritual. Então, consequentemente, você vai ter aí uma certa mediunidade que vai ampliar o seu mundo através, a sua visão através dos sonhos. Então, geralmente, quando você está usando a Artemisia naquela noite ou naquele período, você tem sonhos muito lúcidos, você tem sonhos premonitivos. E daí vem essa conexão da Artemisia como uma planta que ela afasta os demônios, afasta os pensamentos negativos e traz para você algo positivo. A Artemisia é uma planta muito conectada com o sagrado, principalmente com o feminino. Por quê? Porque desdobra toda essa mediunidade, essa clarividência, a intuição. Isso não significa que só mulheres podem usar. Você, homem que está aqui assistindo a gente, sabe que todos nós somos um conjunto masculino e feminino. Então, a Artemisia, ela desdobra e equilibra o seu lado feminino. Então, por isso, ela conecta você com a intuição divina. E isso te dá um certo empoderamento do que é sagrado para você. Na Idade Média, a Artemisia era uma planta tão sagrada, tinha vários conhecimentos acerca dela, principalmente com os pagãos. Então, era uma planta que era sempre utilizada com os andarilhos, que eles colocavam dentro dos sapatos para ajudar a caminhar por caminhos que sejam protegidos. Eles utilizavam para dormir nos travesseiros. Daí vem essa dica de você ter esse contato espiritual com a Artemisia. E também, entre os nativos norte-americanos, a Artemisia sempre foi utilizada para proteger as casas durante as viagens longas. E eles acreditavam, os nativos norte-americanos, que se você tinha um pé de Artemisia, que nascia espontaneamente no seu quintal ou no seu jardim, ali nasceu ou ali morava um curandeiro. Então, a Artemisia sempre tem essa conotação de uma planta que cura, uma planta que traz uma cura além do físico. Claro que a Artemisia também é muito utilizada até hoje na medicina tradicional chinesa, que a gente sabe que tem o bastão, a mocha, que é feita com a Artemisia e que traz vários benefícios fitoterápicos. Essa planta é realmente um tônico, ela revigora, é antispasmódica, anti-inflamatória. Enfim, ela tem vários benefícios, principalmente para as mulheres, porque ela é analgésica também e ajuda a regular os ciclos hormonais. Mas isso eu vou deixar para falar em outro vídeo. E se você quer ter uma cura, uma proteção, uma defesa espiritual, a Artemisia é essa planta que você tem que passar a utilizar ela no seu dia a dia. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e é esse o conteúdo que eu tinha para falar sobre a Artemisia. Gratidão a todos vocês! Tchau, tchau!